Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje vamos falar sobre a passagem do Evangelho de Mateus, que está no capítulo 20, versículos 17 a 19, que é a terceira preenção do sofrimento de Jesus, a terceira preenção dele de tudo que ele ia passar, inclusive a crucificação. E essa passagem diz o seguinte. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse. Eis que subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser encarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, aqui, mais uma vez, Jesus falando aos seus discípulos da questão de ser entregue, de ser escarnecido, de ser acertado, crucificado, e que seria, ao terceiro dia, ressuscitará, ressurgirá, ao terceiro dia ressurgirá, que ele voltaria. Então, estamos aqui, mais uma passagem que Jesus começa a fazer a predição, avisando o que iria acontecer. Esses versículos 17 a 19, eles têm paralelo em Marcos, no capítulo 10, versículo 32 a 34, e em Lucas, no capítulo 18, versículo 31 a 34. Nessa breve sessão, a fonte informativa parece ser o próprio Mateus, que é o que tinha como conhecimento por estar ali pessoalmente e ser um testemunha ocular de tudo. Vamos lá, gente. Essa foi a terceira advertência feita por Jesus aos discípulos, de que aquela seria a sua última viagem em Jerusalém. Que, a gente sabe, ali ele seria crucificado. E a gente vai, só para a gente lembrar aqui, as outras predições encontram-se em Mateus, no capítulo 16, versículo 21, e no capítulo 17, versículo 22. Essas predições foram introduzidas no texto como solenes badaladas de um grande sino, que avisa, tristemente, a condenação próxima. Jesus estava já preparando eles para tudo. A passagem de Marcos, no capítulo 9, versículo 32, após a segunda advertência, ele diz que os apóstolos não entenderam esse aviso. O tom geral da história das últimas semanas da vida terrena de Jesus, antes da crucificação, também indica que os apóstolos jamais aceitaram essa advertência, mas continuaram nutrindo suas ideias de poder político, de reforma religiosa. Aí a gente vê que o Evangelho de Mateus omite uma declaração específica acerca do fato de que lhes faltava essa compreensão. Mas a narrativa supra essa informação, ainda que não declare abertamente. Pelas atitudes, pelo jeito dos discípulos agirem, a gente percebe que isso deve ser muito claro, que eles não tinham entendido realmente o que Jesus estava falando. Estava muito complicado o entendimento deles. E vamos lá, para a gente começar agora aqui a decifrar isso tudo. A primeira palavra importante aí é filho do homem. Essa expressão é encontrada cerca de 80 vezes nos Evangelhos. E ela aplica-se a Jesus. E mostra que por meio do seu nascimento carnal, ele se tornou humano, não simplesmente uma criatura espiritual, com um corpo materializado, como tem algumas teorias aí que falam sobre isso. Principalmente o Rustem fala sobre essa questão. Mas Jesus, ele teve nascimento carnal, ele teve encarnado aqui entre a gente. Isso é importante. A expressão também indica que Jesus cumpriria a profecia registrada lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Nas escrituras hebraicas, essa mesma expressão, ela foi aplicada a Ezequiel e a Daniel, para mostrar a diferença entre esses porta-vozes mortais e o originador divino de sua mensagem. A gente vê em Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, Daniel, capítulo 8, versículo 17, Mateus, capítulo 19, versículo 28 e capítulo 20, versículo 28. Em torno disso que a gente encontra essas colocações. É importante a gente ficar registrado aqui, o filho do homem, Jesus, ele foi um espírito que reencarnou aqui na Terra. Então, essa história de que Jesus esteve em corpo fluídico, que era um corpo só espiritual, isso aí desacredita todo o evangelho. Porque daí tudo que Jesus passou, todo o sofrimento, tudo, teria sido uma farsa. E a gente não pode imaginar Jesus participando de uma farsa. E trata-se de uma tradução da expressão hebraica, bem Adão. Em vez de referir-se a pessoa de Adão, Adão é usado aqui em sentido genérico, para a humanidade. De modo que a expressão bem Adão significa, em essência, filho da humanidade, humano, filho terreno. A gente vem lá em Salomão, capítulo 80, versículo 17, 146, versículo 3. Em Jeremias 49, versículos 18 e versículo 33. Então, está se falando aqui de Jesus como ser humano, como espírito encarnado. E muitas vezes emprega-se essa frase em paralelo com outros termos hebraicos. Para homem a saber, ishi, que significa uma pessoa do sexo masculino. A gente vê isso em Números, capítulo 23, versículo 19. Em Jó, capítulo 35, versículo 8. E em Jeremias, capítulo 50, versículo 40. E Enoche, homem mortal. Então, é assim. A gente vê isso lá em Salomão, capítulo 8, versículo 4. Isaías, capítulo 51, versículo 12. Capítulo 56, versículo 12. E no Salmo 144, versículo 3. O filho do homem mortal, bem-en-os. No passo que o equivalente aramaico seria bar-en-as. Ocorre em Daniel, capítulo 7, versículo 13. Em grego, uius ou antropos. Sendo que a última parte da frase representa a palavra grega para um homem, né? O antropos. A gente vê isso em Mateus, capítulo 16, versículo 27. Então, o uius ou antropos. Significa também a mesma coisa que a gente está falando lá em Ben-Adã, né? Que é um homem encarnado, né? Um homem que viveu aqui entre nós nessa encarnação. Os escribas e os fariseus e os principais sacerdotes foram os principais grupos pelo planejamento da execução de Jesus e pela sua crucificação em Jerusalém. Haviam enviado, né? A gente não pode esquecer, espiões que seguissem a Jesus pela Galileia. Afim de recolherem provas que pudessem ser apresentadas contra ele ante as multidões. Estavam buscando aí, tentando pegar Jesus em alguma coisa errada para poderem usar isso para tentar eliminar Jesus, né? E eles se aliaram às autoridades romanas, a fim de ser decretada a pena de morte contra Jesus. O que, já que eles estavam proibidos, pena de morte, só os romanos que poderiam decretar. Os judeus não tinham como fazer isso, né? Não tinham como decretar isso, né? Era só mesmo, ela só podia ser decretada e executada pelas autoridades romanas. Essas autoridades religiosas, né? Os fariseus, os escribas, os principais sacerdotes, vingiam piedade. Mas em seu interior eles foram invadidos pela inveja, pelo ódio, pela violência. E é por isso que crucificaram Jesus, né? Por isso que fizeram de tudo para que Jesus fosse crucificado. O objetivo deles realmente era se livrar de Jesus, né? Eles não estavam muito enfilmados, né? Tinha muito ódio porque Jesus estava realizando muitas coisas e eles não aceitavam isso. E aí Jesus fala, né? Para ser escarnecido, né? Essa advertência é o terceiro soar do sino de aviso sobre a condenação próxima. Expoem claramente os detalhes sobre o sofrimento do Filho do Homem, que falta aos avisos anteriores. E aí que ele vai acrescentando, né? Conforme vai se aproximando, ele vai ampliando os avisos, né? E os anteriores foram pronunciados de maneira muito geral. Esse não, ele já está começando a ser mais específico. É quase inconcebível que a exaltada Jerusalém, que era a suposta capital do centro da adoração a Deus, fosse justamente a cidade perseguidora e assassina e que as suas autoridades religiosas fossem instrumentos desse homicídio. Praticado justamente durante a celebração da mais santa de todas as observanças do povo judeu, né? Que era a Páscoa. Quer dizer que eles não se importaram nem com isso, dessa data tão importante para o judaímo que é a Páscoa, né? Eles, com a ânsia de poder eliminar Jesus, eles fizeram mesmo durante o período da Páscoa, né? Marcos oferece, interessante a te ver, que Marcos oferece informações adicionais, que indicam a atitude emocionada do discípulo acerca dessas predições de Jesus. E o que Marcos fala no capítulo 10, versículo 32? Esses se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. Marcos coloca que os discípulos estavam admirados. Jesus está falando essas coisas, dizendo que seria crucificado, seria açoitado, que seria traído, que seria crucificado. Eles ficaram realmente admirados, porque Jesus começou a detalhar mais as coisas, né? E aí eles continuavam seguindo o Cristo, né? Mas com muitas apreensões. O que vai ser? Será que realmente isso vai acontecer? Ficou em pauta aquela dúvida. Isso é um fato bem complexo, né? E é óbvio que as palavras que lemos nos evangelhos representam apenas uma parte das muitas conversas que Jesus teve com os seus discípulos. A gente não pode imaginar que está toda a conversa aqui. A indicação é que o caminho de Jerusalém, viajando na caravana que ia celebrar a paz, esse assunto foi abordado diversas vezes. Eles deveriam estar toda hora vindo à tona com isso, né? E isso porque os discípulos não gostavam da informação que lhe deu Jesus. Com certeza. Eles esperavam o reino terreno, caracterizado por poder e glória. Esperavam o quê? Servir o rei Jesus como autos oficiais, que seriam importantes também, né? Só que aí, o que que acontece? Jesus persistia em suas profecias melancônicas. Os discípulos não tinham a esperança de que Jesus estava sendo apenas por demais pessimista e que os acontecimentos futuros mostrariam que as coisas não eram exatamente assim, né? Quando, então, os seus sonhos finalmente se cumpririam. De uma coisa, de um poder terreno, Jesus sendo o grande rei, ele sendo os doze ministros, né? Tendo importância, sendo pessoas potentes no mundo também, todo mundo submetido às ordens deles. É o que eles imaginavam, né? O poder, né? Mas acabou não sendo nada disso. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos 17 a 19, que é a terceira previsão do sofrimento de Jesus. E essa passagem diz o seguinte. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou a parte os doze e em caminho lhes disse. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então nós estamos falando aqui, né, da Jesus falando sobre a possibilidade de ser crucificado, que seria entregue, que seria traído, que seria açoitado pelos gentios. Ele começou nas outras duas predições e às vezes não chegou a tanto detalhe. Agora ele começa a esmiuçar mais a questão e os discípulos estavam realmente muito apreensivos. Porque aquelas predições, no entanto, haviam lançado uma nuvem de tristeza em seus pensamentos. Eles estavam apreensivos, talvez sentindo intuitivamente que sua compreensão não era grande sobre esse particular. E aí Lucas, no capítulo 18, versículo 34, fala assim, eles, porém, nada compreenderam acerca dessas coisas. E o sentido dessas palavras era-lhes com encoberto de sorte que não percebiam o que ele dizia. Lucas já detalha um pouco mais essa parte. O pior que sucedeu aos discípulos foi o abatimento da melancolia e o senso de uma apreensão crescente. Estavam ficando cada vez mais apreensivos. O que vai acontecer? Jesus está dizendo que estava se aproximando do momento dele ser traído, entregue aos sacerdotes, aos escribos, aos fariseus, que ele seria escarnecido, que seria açoitado e seria crucificado. Mas ele ainda dá um alento no final do terceiro dia ele voltaria. Mas nem isso servia de alento para ele. E aí, vamos lá, ao terceiro dia ressurgirá. E aí essas palavras, certamente, teriam passado inteiramente despercebidas para os apóstolos. Porque eles acabaram fixando só na questão da crucificação, de tudo isso. Pois esse enorme deve ter aparecido inteiramente impossível, por não haver nenhum precedente histórico no qual pudesse se afirmar de alguém morrer e ao terceiro dia voltar. Jesus estava aceito a falar em parábolas e símbolos. Eles sabiam disso. E aí eles pensavam que era possível que Jesus tenha interpretado essa predição apenas como outro exemplo de uma declaração difícil de ser entendida. Que isso realmente não fosse acontecer, fosse só uma parábola. Que ele realmente não morreria. E essa história toda não passaria mais de uma de suas parábolas, mais de um dos seus contos. para passar alguma mensagem, algum ensinamento. Eles ficavam... Porque realmente era difícil de entender para eles. Porque eles estavam pensando num poder. Porque quando a gente fala no Messias judaico, era o Messias que viria tomar o poder do mundo. A decisão deles era essa. E Jesus nitidamente não mostra nada disso. E aí seguindo, a gente vai ver que o pedido da mãe de Tiago e João que seus filhos ocupassem cargos privilegiados como governantes no reino de Jesus. Gente, é uma cena que vem logo em seguida. Semana que vem nós já vamos estar estudando ela. E o fato de que esses homens ou impeliram a sua mãe nesse expedido, ou pelo menos não desaprovaram a sua petição, mostra que não estavam muito preocupados com o filho do ministério do ministério de Jesus. O que eu quereria dentro de poucos dias. E também, gente, que não se mostravam compreensíveis e simpáticos com os sentimentos de Jesus naquele seu momento de severíssimo promoção. Só nessa questão da mãe de Salomé, a mãe de João e Tiago, vir pedir isso, e Jesus está avisando que seria morto e deixa bem claro que os discípulos não tinham entendido realmente o que Jesus estava falando. Estava longe de eles entenderem. E aí, vamos lá. Jesus fala que ao terceiro dia ressurgiria. O dia dos hebreus começa à noitinha, após o pôr do sol e terminava no dia seguinte ao pôr do sol. O dia, portanto, iria de noitinha a noitinha. Deseis observar o sábado de noitinha a noitinha, conforme está em Levítico, capítulo 23, versículo 32. Isto segue, gente, o padrão dos dias criativos de Deus, conforme indicado em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Veio a ser noitinha e veio a ser manhã, primeiro dia. A gente vê que é assim. A gente pode dar uma olhada em Daniel, no capítulo 8, versículo 14, que vamos também ver esse tipo de colocação referente ao dia. Os hebreus não eram os únicos a contar o dia de noitinha a noitinha. Os fenícios também, os númidas, os atenienses, o faziam. Era o mesmo tipo de contagem. Os babilônios, por outro lado, contavam o dia do nascendo o sol ao nascendo o sol. E aí tem os egípcios e os romanos, que contavam de meia-noite a meia-noite, conforme é comum na nossa maneira de contar. Então a gente tem três tipos de coisa aqui. Os hebreus, que eram de noitinha a noitinha, junto com os fenícios, os númidas e os atenienses. E temos os babilônios, que contavam do nascendo o sol ao nascendo o sol. E temos os egípcios e romanos, que tinham a maneira igual a nossa de contar de meia-noite a meia-noite. Então vamos lá. O dia dos hebreus começava a noitinha após o pôr do sol. A gente já viu isso. Então é o dia que tinha importância para eles. E aí a gente vai olhando, falando da questão do terceiro dia. Ao terceiro dia. A casa em que os hebreus usavam dia e noite para referir-se apenas a uma parte de um dia solar de 24 horas. Por exemplo, Pedro Reis, no capítulo 12, versículo 5 e versículo 12. Fala de Roboão pedir a Jeroboão e aos israelitas que fossem embora por três dias e então retornassem a ele. Que Roboão não se referia a três dias completos de 24 horas, mas sim a parte de três dias. Pode depender do fato de que o povo retornou a ele no terceiro dia. E aí Mateus, no capítulo 12, versículo 40, o mesmo sentido é conferido aos três dias e três noites da permanência de Jesus no Seol. Conforme mostra o registro, ele foi levado à vida no terceiro dia. O sacerdote judaico entendia claramente que este era o sentido das palavras de Jesus, visto que no seu esforço de impedir a sua ressurreição, citaram Jesus como tendo dito depois de três dias eu hei de ser levantado e em seguida pediram a Pilate que desse ordem de que o sepulcro fosse feito seguro até o terceiro dia. A gente vê isso em Mateus no capítulo 27 versículo 62 a 66 e no capítulo 28 versículo de 1 a 6. E a gente pode ver também em Gênesis no capítulo 42 versículo 17 e 18 em Esther capítulo 4 versículo 16 capítulo 5 versículo 1. Então quando a gente fala na questão da ressurreição de Jesus é só lembrar assim Jesus foi crucificado e a gente fala assim a sexta-feira da paixão sábado sábado de aleluia Jesus se levanta e sexta para sábado se contarmos sexto um dia sábado seria dois mas não é assim não é assim a gente pensa o seguinte prenderam Jesus na madrugada de quinta para sexta já era no nosso calendário já seria na sexta só que para eles o dia só começava era de noitinha a noitinha não era isso? então vamos lá prenderam então primeiro dia de quinta para sexta Jesus foi preso e aí sexta para sábado de sexta a noitinha para sábado a noitinha segundo dia depois de anoitecer depois de anoitecer no sábado a noite já era o terceiro dia e aí no sábado antes de virar domingo Jesus ressuscita não entenderam? de noitinha de quinta a noitinha de sexta um dia de noitinha de sexta a noitinha de sábado dois dias de noitinha de sábado a noitinha de domingo terceiro dia Jesus ele ressurge na noitinha de sábado para domingo então foi lá naquele dia ainda era sábado no nosso calendário Jesus ele reaparece então a gente observa claramente aí que está se falando de uma maneira de medir diferente então é ao terceiro dia e não depois de três dias depois de três dias seriam três dias e vinte e quatro horas mas não ao terceiro dia o primeiro dia foi o dia que ele foi preso segundo dia isso tudo o primeiro e o segundo dia acontecem na própria sexta lá quinta a noite aí na sexta ele é 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 ele ressuscita pra nós seria em torno de vinte de quarenta e oito horas mas no calendário dele na maneira de contar seriam os três dias isso é bom a gente deixar isso bem claro pra que não haja confusão na maneira de de entender o evangelho então a gente vê que é uma passagem muito interessante essa passagem que nós estamos estudando porque Jesus ele faz a sua terceira predição e a terceira e derradeira é a última predição após isso Jesus entra em Jerusalém é ovacionado é traído por Judas e aí depois da traição ele é entregue pelos sacerdotes judaímo aos gentis passa por acusação não vem nada mas mesmo assim eles diante do povo pedem que libertem Barrabá Jesus é condenado e é açoitado depois de ser açoitado ele carrega a cruz dele ele é crucificado e aí depois disso ao terceiro dia ele retorna então é interessante essa passagem uma passagem muito bonita que merece o nosso atenção ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez unidos com o programa nos caminhos de Jesus até lá se Deus quiser a rádio Rio de Janeiro apresentou nos caminhos de Jesus a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade produção e apresentação Paulo Guedes a rádio Rio de Janeiro